Fala galera, tudo bem com vocês aí? Bom galera, esse vídeo aqui vai ser rapidinho, só pra tirar uma dúvida de uma inscrita aí, tá? Ela me perguntou aqui um negócio e eu vou fazer esse vídeo rapidinho aqui, só pra mostrar pra ela, tá bom? Vou mostrar pra ela aqui ó, ela tá perguntando aqui ó, referente a posição do volante, eu não entendi muito bem o que você falou. Então como você passar passo a passo, como fazer um event sheet, estar em grau, o seu jogo é igual ao seu jogo. Também, quando eu coloco o ângulo no volante, ele vira para o lado esquerdo, não fica reto. Então, eu vou tentar mostrar isso daqui pra ela, tá bom? Bom, o nome dela é Tayane Lira. Ó, Tayane, é o seguinte ó, como você pode ver aqui ó, não tem essa parte aqui do touch, que tá aqui ó, drag and drop, and drowning, tudo bem, blá 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 blá. Você setou o ângulo aqui, né? Set Angulo Tower, touch.x, né? E o touch.y. O touch, no caso que eu tô falando, é esse cara aqui, tá? É esse carinha aqui, que é o nosso quadradinho preto aqui, tá? É ele que tipo é o nosso touch. Eu coloquei o nome de touch e ficou igual ao touch touch, entendeu? Então, vamos lá. Você fez esse negócio aqui, embaixo, você vai colocar, você vai vir aqui em sistema, tá? Deixa eu abrir ele aqui ó, você vai vir aqui em sistema e aqui embaixo ó, eu não tô achando ele aqui, mas beleza, eu escrevo aqui ó, você escreve aqui um else, tá? Ó, ele vai aparecer aqui ó, else, tá vendo aqui ó, você clica nele, tá? E ele vai aparecer isso daqui ó, system else. Aí aqui do lado de cá, em ação, você coloca assim ó, touch, set position, tá? Se caso ele não tiver, você não tiver usando o negocinho lá, o drag drop aqui, se você não tiver mexendo com esse negócio aqui pra lá e pra cá, esse else vai servir pra isso. Ele tá falando pra você que ao contrário, se você não tiver usando esse negócio aqui, ele vai setar a posição normal. Que aí você vai colocar touch, você vai setar a posição dele, tá? Que é esse cara aqui ó, cadê ele aqui? Ó, tá vendo ó, set position, tá? E você vai colocar em x245 e y207. Porém, tem um detalhezinho aqui, tá? No caso do meu aqui, por que ele tá dando aquele valor lá? Porque aquele valor lá é o valor do meu volante aqui ó. Pera aí, no meu volante, deixa eu ver o que eu tô falando. É que eu já mexi nele aqui, ele já não tá dando o mesmo valor que tá aqui. Esse 245 aqui por 507, eu vou colocar ele pra você ver uma coisa aqui ó. Deixa eu só ver um teste aqui. Ah tá, é 245 por 507. Eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar esse valor aqui ó. Posição 245 por 507, tá? Aqui, 507. Esse valor aqui, é o valor que no caso você tem que ver qual o valor que tá no seu, tá? Antes de você fazer qualquer coisa, você clica nele aqui ó. Clica no quadradinho preto aqui e você vê qual o valor que tá no seu aqui em posição. Aí o valor que tiver aqui, você vai vir aqui e vai colocar ele aqui, tá? Ó, o touch, você vai setar a posição que ele vai tá nessa posição original aqui, tá? Que é a posição que já vai ser original daqui, tá bom? Então, aí o do volante, tá? No caso aqui, você vai setar o volante em 270 graus. Por que que você vai tá setando o volante aqui em 270 graus o ângulo dele? Aqui ó, pode ver que tá aqui ó, sete ângulos em 270. Mas por que que ele tá em 270? Porque o meu volante aqui, ele tá em 270 graus ó. Então, ele vai ter que voltar pra essa posição depois que eu virar. Eu virei aqui, então quando o evento chegar naquele negócio lá, ele vai voltar pros 270. Eu tirei a mão, ele vai fazer isso aqui ó. Ele vai voltar pros 270, entendeu? Se no caso do seu, esse carinha aqui, ele tiver por exemplo em 0, tá? Ele vai tá em 0, por exemplo, mas no meu no caso aqui tá 0, mas tá virado pra lá. Tá vendo esse carinha aqui? Ele tá virado pra lá ó. Ele tá virado pra lá, então eu não posso. Por isso que eu deixei em 270 aqui. Que é pra ele deixar, é pra ele ficar pra cima, ele ficar retinho. Eu não sei se tá dando pra ver, eu vou dar uma ampliada aqui ó. Vamos ver se vai dar pra ver melhor ó. Pode ver que tem um fiozinho ali ó. Tá vendo que tem um fiozinho, ele tá apontando pra cima. Que é o lado certo, pro volante ficar certinho. Se eu colocar ele como 0 aqui ó, ele vai ficar virado pra direita. Tá vendo lá o negocinho? Tá virado pra direita. Então eu tive, eu fui obrigado a colocar 270 aqui. Agora se no seu tiver 0 e tiver com esse negocinho pra cima, o volante tá certinho pra cima. Aí no caso você não precisa colocar os 270 graus aqui. Você vai ter que colocar o valor que tiver no seu aqui. Vamos supor que o seu volante aqui esteja 0, tá? Então aqui no caso você vai ter que colocar, em vez de colocar 270, você vai ter que colocar 0. A primeira coisa que você faz é você pegar esse volante aqui e deixar ele da maneira que você acha que ele tá legal. Que nem no caso do meu. O meu tá legal assim. Não tá assim legal? Então eu tive que colocar 270 graus pra ele ficar tipo retinho, tá? Se eu colocar ele, você pode ver ele aqui ó, que ele tá torto aqui pra mim ó. Vou reduzir aqui ó, você vai ver que ele tá torto. Então, pra mim deixar ele reto, do jeito que eu deixei lá, eu tive que colocar ele aqui em 270 graus. Pra ele ficar retinho aqui, bonitinho ó. Com essa parte aqui pra cima, igual um volante de carro mesmo. Porque se eu colocar do jeito que tá lá em 0, ó, ó como é que ele vai ficar. Tá vendo? Ele vai ficar com a mesma posição que tá aqui. Entendeu? Então eu tenho que deixar aqui na posição que, por exemplo, o seu, pode ser que a posição esteja pra cima já. Entendeu? Então você não precisa fazer absolutamente nada. Mas como o meu tá de lado, ele tá virado pra cá, eu tive que deixar ele aqui como 270 graus. Lá, aqui no caso, ele vai continuar virado pra lá. Mas aqui pra mim, eu tive que colocar 270 graus no jogo, pra ele poder tá sempre certinho aqui no meu palco aqui do jogo. Pra quando abrir o jogo, ele vai tá sempre nessa posição aqui. Então, por isso que eu falei pra você, você tem que vir aqui em Elsie, tá? Caso você ir embaixo desse aqui, tá? Não pode esquecer. Se caso a pessoa não estiver tocando, é isso daqui que tá dizendo. Se caso a pessoa não estiver tocando nesse carinha aqui, fazendo esse movimento aqui. Ele vai voltar pra posição original que é a que tá aqui. Por isso que eu coloquei, que é a que tá aqui. Por isso que eu coloquei 270 graus aqui, ó. Tá vendo? Ele tá com 270 graus, que é pra voltar pra mesma posição que eu deixei ele aqui, ó. 270 graus. Entendeu? Se caso não for isso, era bom você passar pra mim lá no... No... Na página do Facebook, porque lá você vai conseguir passar pra mim o print. Você tira um print do seu, pra mim dar uma olhada. Tá? Vamos supor, você vai tirar um print pra mim, você pega o seu volante, vem aqui em ângulo e coloca zero, tá? Nele aqui. Pra mim ver que lado que tá virado o seu volante. Porque aí conforme o lado que tiver virado o seu volante, que às vezes se você colocar 270 aqui, no caso, no seu, não vai dar certo. É a mesma coisa eu colocar aqui 180. Ó como vai ficar o meu volante, ó. Ele vai ficar torto. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele tá virado pra lá, ó. No caso, 180 não dá pra mim. Pro meu volante ficar reto, o único ângulo que eu tenho pra deixar ele certinho, é o 270. Que aí ele fica retinho, tá vendo? Então eu precisava saber aqui com você, qual o ângulo que tá, quando você clicar nele, qual o ângulo que tá aqui, ó. E se ele tá certinho, assim, como se fosse um carro. Entendeu? Por isso que você tem que ver o valor que tá aqui, pra você poder colocar aqui. Porque esse alço aqui, ele quer dizer exatamente isso. Se você não tiver tocando nesse cara aqui, você vai colocar o... Você... Caso você não tiver tocando, tá? Ao contrário do tocando, não é? Não tocar. Se caso você não tiver tocando, ele vai voltar pra posição inicial. O touch, que é o nosso carinha preto, ele vai ficar aí na posição 245 e 507. No caso do meu jogo, tá? E o volante vai setar o ângulo dele em 270 graus. Caso do meu jogo, pode ser que o seu tava diferente. Então, pra mim te passar certinho o que você tem que fazer, eu tinha que saber qual o ângulo que tá e qual tá a posição desse seu quadrado preto aqui, tá? Que no caso do meu, é porque eu já mexi agora, já bagunçou tudo. Mas o meu, quando eu comecei a fazer o jogo, ele tava nessa posição aqui. Tanto é que eu acertei. Tá vendo aqui, ó? 7 position, 245 e 507. Que é a minha posição original, tá? E outra coisa que eu também esqueci de colocar nesse vídeo, eu coloquei essa mãozinha aqui, tá? Que é pra a pessoa saber quando ela vai clicar, quando você colocar isso no celular. Só que pra pessoa clicar aqui, ela vai ter que colocar um touch, tá? Você vem aqui, dá dois cliques, você procura o touch aqui. Geralmente ele tá aqui do lado do mouse. Aí você insere ele no jogo, tá? Que no caso do meu aqui, ó, eu tenho ele aqui, ó. Quer ver, ó? Tá vendo aqui, ó? Eu iniciei ele aqui, ó. Porque senão no celular não vai funcionar. No computador ele funciona normal, porque a gente tem o mouse, tá? Mas se você for passar pro celular, ele vai ter que ter o touch. Pra ele poder fazer essa mãozinha se movimentar com o touch. Entendeu? Aí o que que eu coloquei aqui? No caso da mãozinha, se você não quiser colocar a mãozinha, você pode colocar sem a mãozinha mesmo. Só que aí você vai usar essa caixinha preta aqui, pra poder mexer ele pra esquerda e pra direita. Entendeu? Então aqui, ó. Quer ver? Eu coloquei aqui, ó. Ó. Quando o touch for clicado, ó. Eu coloquei assim, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. On touch objeto. Qual objeto? O nosso cursor, tá? Quando tiver o nosso cursor, ele vai setar, o cursor vai ficar invisível, tá? Ele vai sumir. E o sistema vai pro start 1. Mas aí já entra outra parte, que aí eu tinha que fazer outro tutorial pra mostrar pra vocês. Por causa que eu coloquei aqui, ó. Como uma global com esse start 0 e start 1. Que esse start 0 é quando o jogo não tá parado. Quando o jogo tá parado. E quando eu clicar nele, ele vai pra start 1. Que aí no caso, o que acontece aqui, ó. Ele vai pro start 1, tá? Ele vai sumir o negócio, vai pro start 1. E aí já começa todo esse negócio daqui pra baixo, tá? Então, mas aí eu tinha que fazer um outro tutorial pra passar passo a passo pra vocês, tá? Mas do jeito que eu tô te falando aqui a respeito do volante, é isso que eu tô falando pra você, tá? É você, debaixo desse cara aqui, quando tiver dando drag e drops drag aqui. Aqui, é, depois que você setou o ângulo dele, que é o touch, né? Do nosso, do nosso carinha aqui. Você vai fazer um else, tá? Você vai insistem, você não vai achar ele fácil aqui. Então, você só escreve else aqui em cima, ó. Ó, você escreve else. E ele vai aparecer aqui embaixo, tá vendo? Aí você clica nele. Ele vai ficar tipo assim. Aí aqui você coloca esses dois eventos. Coloca o, faz a certa posição aqui, tá vendo? O set position. Seja do valor que tá o seu quadrado, tá? No caso aqui, vamos supor que o meu tá nesse valor aqui, ó. 240 por 508. Então, eu vou vir aqui e vou colocar esse valor que tá aqui, ó. 240 por 508. O primeiro aqui, esse primeiro valor, ele é o x, tá? O segundo valor é o y. Então, aqui, ó. Ele vai fazer isso daqui. Você vai fazer isso daqui, ó. 240, que é o nosso x, tá? Se você tiver em dúvida qual é o x, qual é o y, você clica no sinalzinho de mais aqui, no cantinho aqui, ó. É que agora não dá. E o y dele é o 508. Entendeu? Ó, 508. Então, ele vai me dar exatamente a posição que ele tá aqui, ó. Tá? Então, se você tiver dúvida, você clica aqui em position aqui. Ele vai te falar, ó, o x, tá? E o y, qual é o valor pra você colocar lá. E o volante é a mesma coisa. Só que o volante, você não vai precisar colocar ele em x e y. Você vai ter que colocar só os graus que você tiver aqui, tá? No caso do ângulo, tá vendo aqui, ó. Ele tá em 270 graus. No caso do meu, pra mim saber qual é o grau certinho que você tem que colocar no seu, eu tinha que saber qual é o grau que fica quando o seu volante tá retinho. Entendeu? Pra você poder colocar lá. Vamos supor, se o seu ângulo, se o seu volante tiver certinho com o ângulo de zero, então você vai ter que colocar o ângulo de zero aqui, tá? Quando você acabar de mexer, você vai ter que colocar o ângulo zero aqui. Se ele tiver, por exemplo, no ângulo de 180, aqui em cima, tiver 180, vamos supor assim, você vai ter que colocar o ângulo de 180 aqui. Então vai depender muito do volante, do seu volante, qual é o ângulo que ele tá nesse cara aqui. Entendeu? Que no caso do meu, pra ficar certinho, é os 270. Por isso que eu coloquei 270 lá. Tá vendo aqui, ó. Por isso que eu coloquei isso lá. Por que que eu coloquei isso lá? Eu vou mostrar pra você aqui. Deixa só ele abrir aqui rapidinho. E eu vou mostrar pra você. Quer ver, ó. Ó, ele tá andando aqui e tal, tá vendo? A esquerda e direita. Eu vou virar ele todinho pra cá e vou soltar, tá vendo? Ele voltou pro 270 de novo. Tá vendo? Então, toda vez que eu virar o volante um pouco e eu soltar, ele volta. Eu vou, ele volta, tá vendo? Ele volta pro 270. Por isso que é aquele else. Caso eu não tiver tocando, volta pro 270. Não tiver tocando, ó. Não tô tocando, tá? Agora eu vou tocar, vou virar e vou soltar. É que ele tá reiniciando. Mas, ó. Vou virar e vou soltar. Vou virar de novo e vou soltar. Tá vendo? É exatamente isso que você tem que fazer no seu. Por isso que você tem que pegar, colocar o ângulo que tiver o volante no seu aqui. Porque se eu colocar um ângulo diferente aqui, eu colocar o ângulo diferente aqui, ele vai ficar torto pra mim. Então, você tem que deixar o seu volante retinho aqui, tá? Aí sim, você vai pegar e vai colocar o ângulo que deixou aqui, né? No caso, que ficou aqui. Você vai colocar aqui, desse lado aqui. Pra quando você voltar o volante, ele ficar exatamente do jeito que tá no meu aqui. Tá bom? Bom, espero que você tenha entendido aí. Espero que se alguém mais não entendeu aí, espero que dê pra entender. Caso não tenha entendido, tem os comentários aí. Vocês podem me mandar aí mensagem à vontade aí. Que eu respondo pra vocês na hora. Por isso que às vezes eu falo pra vocês, galera. É bom vocês me seguirem no Facebook. Porque lá no Facebook eu posso tirar a dúvida de vocês com print. Então, fica mais fácil. Entendeu? Então, é isso, galerinha. Espero que tenha ajudado vocês aí. Tayhane, espero que tenha te ajudado, tá? Nesse vídeo. E se caso você tiver mais alguma dúvida, é só me gritar aí que eu te respondo aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Um bom final de semana pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fui! Não, não fui ainda porque eu não sei.